Só louco vez uma vez, amor do moral, escuta aqui meu amor Pare com isso de uma vez, que eu não vou lutar, cê já me manjou Esse rico é minha estrada, a canoa é meu carro, eu tô mesmo com medo de zarandir Eu sou louco, encantado, meu chamego é do mar, por isso menina que eu estou aqui O caboquinha é assim, panzerim, não panzerim 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 E tome a palma Só rolou um vez e uma vez Já não tô morando Escuta aqui, meu amor Pare com isso de uma vez Eu não vou mudar Seja minha, Jô Esse rio é minha estrada A carboa é meu carro Só mesmo como eu tô te garantindo Eu só toco encantado Meu amigo é do lado Por isso menina que eu estou aqui Diz O que é boquinha assim? Pazerinha O que é boquinha assim? Pazerinha, não pazerinha O que é boquinha assim? Pazerinha, não pazerinha O que é boquinha assim? Pazerinha, não pazerinha